É de Tom, três pontinhos, no B-Rolliplay Ultimate, feito pelo Rex original. E, adivinha quem está aqui? Ele mesmo, o criador e youtuber. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu até comprei VIP, de tão que eu adorei o jogo, mano. Até comprei VIP, ó aqui, ó. Gravando, sei lá. Gravando, olha, VIP, mano. Eu fiquei tão empolgado com o jogo, que eu até comprei VIP. Enfim, o assunto do vídeo não é mostrar o jogo, e sim, e não mostrar o VIP. Se vocês quiserem que eu faça VIP, como não. Dentro do VIP, eu faço, se vocês quiserem. Enfim, aqui você tem que ir no Seawage Doname. Aí você entra aqui dentro. Aí depois você vira aqui, vira aqui, vira aqui. Aí você vai ser teleportado. Bem, é um pouco difícil. Um pouquinho, sabe? Tô dizendo um pouquinho, porque não é tanto. É tipo o James. É tipo... É tipo o James lá do B-Rolliplay Brasil. É tipo isso. Tem um parkour no começo. Aí depois é a Bosbero. E a Bosbero é bem parecida com a Bosbero do James. Contanto que o Léo, que é o criador do B-Rolliplay Brasil, fez o James. Ele é o contribuidor desse jogo. Sendo que ele não fez o emblema. Foi o Rex. Sendo que provavelmente ele deu ajuda ao Rex, né? Já que ele é o contribuidor. Bem, a partir dessa parte, você tem que tomar cuidado. Porque vai expondo o Tom. Aí você já tem que correr pra cá. O nome dele não é Tom. Ninguém sabe o nome dele. Desse puffer preto. Ó, na hora que você clicar no botão, vai desaparecer. Já tem que correr pro outro lado. Enfim, ninguém sabe qual é o nome desse puffer. Aí o Rex deu o nome de Tom. E agora todo mundo tá chamando de Tom. E eu gostei do nome. Enfim. Apertou aqui e já sai correndo. Já sai correndo pro outro lado. Pra tu não morrer. Porque se tu morrer, tu vai ter que voltar tudo do início. E não é do, do obzinho, não. É do, é do jogo mesmo. Do roleplay. Do roleplay. Sim, você vai ter que entrar no roleplay de novo. Se você morrer, você vai se teleportar pro roleplay de novo. Vai ter que fazer tudo de novo. E vai ter que fazer tudo de novo aqui. Pronto, a partida que você chega aqui. Se você clicar no botão. E você vai se teleportar. Você não vai, não vai aparecer o negócio de, você ganhou a bebe, mas você ganhou. E não apareceu pra mim, porque ela não aparece pra ninguém. E porque eu também, eu já tinha. Vamos lá. Vamos lá. E aqui é o Tom. E tá, com cara. Tá, mentira. Enfim, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. E tchau. E dá like e se inscreve. Para eu trazer mais vídeos como esse. De como conseguir badges. Ou mostrando algumas coisas. Tipo VIP. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo. Mostrando dentro do VIP. Da sala VIP. Desse jogo. Eu posso trazer pra vocês. Pra quem quiser comprar e ajudar. O... O Rex. Ajudando o jogo. Melhorando o jogo, né. E fazendo que ele ganhe mais robux. Pra ele investir em badge. Pois badge custa 5 robux. Um pouco caro, né. E também. Aquele preço todo da badge. Da badge não. Da game pass. Não vai ser todo pra... Pra ele. Vai ser um pouquinho pro roblox. E um pouquinho pra ele. Sendo que eu não sei quanto é. Acho que é 50% pra cada um. Se for 50% pra cada um. O Rex ganha 15. E o roblox ganha 15. Enfim. Vocês entenderam. Enfim. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. E digam se vocês querem que eu traga. É mostrando a sala VIP. Desse jogo. E o nome do jogo. É B-Roleplay Ultimate. Pra quem quiser jogar. E tchau.